Muzensa Tudo começou com o mestre Paulão O mestre Murguete e uma nação Que saiu para o mundo para conquistar Hoje temos enza em todo lugar Temos enza Temos enza A tribo guerreira chegou pra lutar Temos enza Temos enza Temos enza A tribo guerreira chegou pra lutar Temos enza 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 O que é isso?